Eu tinha esquecido de tirar Estou no controle já Estou no controle Gente, a mocinha aqui de casa cozinha É extravível, comprei no mercado livre Gente, o que é isso? Não tem que dar um bichinho, olha Olha um bichinho Você está colocando roupa no baralho ou você está tirando? Ela vai pegando matinho, coisinha E vai fazendo a bimbinha Bimbinha? É um bizorrinho pretinho, sabe? Ele ficou Dessa cor de velho, minha filha Eu estou te falando que velho é o cão?